Bate forte o tambor Bate forte o tambor É nessa dança que meu oi balança E o povo de fora vem para brincar As barrancas de verras caídas Faz barrigo o nosso que o mar Amazonas vira minha vida A imagem são mirais que meu Deus criou Vejo o céu, a mata e a terra Unindo os caboclos, construindo o amor Vejo o céu, a mata e a terra Unindo os caboclos, construindo o amor Bate forte o tambor Bate forte o tambor É nessa dança que meu oi balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu oi balança E o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu oi balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu oi balança E o povo de fora vem para brincar As barrigas de pernas caridas Faz barrigo o nosso que o mar As barrigas de pernas caridas Faz barrigo o nosso que o mar Amazonas vira minha vida A imagem são mirais que meu Deus criou Vejo o céu, a mata e a terra Unindo os caboclos, construindo o amor Vejo o céu, a mata e a terra Unindo os caboclos, construindo o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu oi balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu oi balança E o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu oi balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar